Me esperei a mais de hora Eu tenho lenha, fiz fogueira, fui um pé de batateira Nem uma batata ficou, passei batata Com a mão e a serpenteão daquele São João Você não chegou, você não chegou Mas esse ano vai ser diferente Nesse ano quente vou me incendiar Vou me queimar nesse fogaré Só Deus do céu vai nos separar Vai nos separar E eu esperei a mais de hora Você foi embora, nem me avisou Meu coração ainda hoje chora Saudade agora se transforma em dor Se transforma em dor Eu fui ao mar, cortei lenha, fiz fogueira Fui um pé de batateira Nem uma batata ficou, passei batata Fiz pra mão e a serpenteão daquele São João Você não chegou Você não chegou Mas esse ano vai ser diferente Nesse ano quente vou me incendiar Vou me queimar nesse fogaré Só Deus do céu vai nos separar Vai nos separar Tchau, tchau? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!